Salve, salve galera! Uma boa tarde pra vocês! Está começando o Alvivaço, Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet, em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com.br camarasjc. Eu sou o Vieira Júnior e vou com vocês nesta terça-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, o jornalista, o repórter esportivo, o maratonista, o homem sabe tudo do esporte da nossa cidade de São José dos Campos. Tudo bem, Brunão? Boa tarde! Boa tarde, Vieira! Boa tarde a você aí de casa. É sempre um prazer inenarrável estar começando mais uma semana aqui no Hora do Esporte. Que beleza! Grande Brunão Castilho. Aqui com a gente também, não menos importante, o nosso tradutor de livros, o nosso querido Luiz Fernando. Aquele soquinho maroto, beleza? Grande Luizão. O papai do Lourenço. O Lourenço está batendo na porta, está chegando. O Lourenço, a Dona Paloma, está lá em polvorosa, só esperando a chegada do Lourenço. Já comprou berço, já comprou neném conforto, já comprou tudo. O homem está equipando a casa para a chegada do Lourenço. Berzin está feito, é um espetáculo. Vem aí o Lourenço Soteudo. Que beleza! E olha só, o Hora do Esporte de hoje começa falando sobre o São José, que vem preocupando o torcedor da Águia do Vale. O time não sabe o que é perder na Série A3, mas também não sabe o que é vencer. São três jogos e três empates seguidos, apenas dois gols marcados e dois sofridos. A torcida já perdeu a paciência com a equipe e até gritos de time sem vergonha foram cantados no final da última partida. O Bruno Castilho, repórter cinematográfico Renan Rosa, o nosso sabiazinho, contam para você como foi o jogo, o empate da Águia com São Bernardo Soltamateus. O clima no estádio Martins Pereira estava bom para acompanhar mais uma partida da Águia do Vale no Campeonato Paulista da Série A3. E se engana quem pensa que os dois empates nos dois primeiros jogos deixaram a torcida desanimada. As expectativas antes do início do jogo eram altas. Precisa da vitória hoje, sem dúvida nenhuma. Então a gente espera um bom jogo. Vamos torcer bastante para o São José. A expectativa é vitória, tem que ter vitória. Porque dois empates, um fora e outro aqui, e aqui dentro foi pior. O mais importante é a vitória. Dentro de campo, todos os olhos estavam voltados para o atacante Barcos, o camisa 9 que fez um bom campeonato pelo São José no ano passado e que hoje está do outro lado, defendendo as cores do Esporte Clube São Bernardo. Com a bola rolando, a equipe joseense queria corresponder o entusiasmo da torcida e começou no ataque. A primeira jogada de perigo veio aos sete minutos, com o cruzamento do atacante Cris, que o zagueirão do São Bernardo quase colocou para dentro do próprio gol. Aos 10, Rony concluiu o cruzamento da direita chutando para fora. E essas foram algumas das chances desperdiçadas pelo São José na primeira etapa. O São Bernardo chegou pela primeira vez aos 20 minutos, com o chute do Ronaldo para essa defesa fácil do Ariel. Aos 25 minutos, a lei do ex quase entra em campo, quando o Barcos invadiu a área e chutou para a defesa do goleiro joseense. E a pressão dos visitantes aumentava, tanto que até o pequenino Ronaldo ganhou no alto e cabeceou na trave. No rebote, o Barcos não conseguiu completar para o gol. Aos 36 minutos, a torcida do São José reclamou de pênalti nessa disputa de bola entre o zagueiro Vinícius Leonardo e o camisa 10 da Águia Giovanni. O juizão o mandou seguir. Aos 44 minutos, os visitantes chegaram mais uma vez com perigo nesse chute. E no rebote, o Ronaldo chutou em cima do Barcos, que estava impedido. Antes do fim do primeiro tempo, outro lance polêmico. O atacante Barcos recebeu na entrada da área e chutou, mas o assistente Bruno Nunes de Moraes levantou a bandeira e marcou o impedimento. Na segunda etapa, este primeiro chute para o gol dado pelo Pedrinho já anunciava o que viria pela frente. Ainda assim, o São José tentava o seu primeiro gol como neste lance. Mas o repertório foi acabando e, aos 11 minutos, a torcida começou a ficar impaciente com o toque de bola e as primeiras vaias surgiram das arquibancadas. Para tentar mudar um pouco o panorama da partida, o técnico Maxandro mexeu no time, principalmente no ataque. Aos 33, a melhor chance da partida, quando a bola foi levantada na área do São Bernardo e o Wesley perdeu esse gol aí. Com o apito final, a confiança do começo da partida se transformou em vaias e protestos. Os três empates nas três primeiras rodadas, sendo duas aqui no estádio Martins Pereira, não foi o início de campeonato que a torcida do São José esperava. Mas as vaias e a pressão vinda das arquibancadas não preocupam ou tiram o sono do técnico Maxandro para o próximo compromisso da Águia do Vale. Em relação à cobrança, isso vai acontecer não só aqui, em qualquer lugar, cobrança de resultado. A gente sabe que o futebol é resultado, a gente sabe disso, mas a gente grita no desempenho também, que o desempenho nos leva ao resultado positivo. A gente não conseguiu ganhar o jogo, mas o volume foi, a criatividade a gente teve bastante no jogo, pelos lados do campo, por dentro do campo, tabelas, envolvimento do adversário. A gente viu o adversário acuado, mas infelizmente a bola não entrou, mas foi trabalhando que a hora que a bola entrar vai ficar mais fácil, os jogadores vão ter mais tranquilidade. Discurso semelhante tem o capitão Caio César, que garante que em breve a fase ruim vai passar. Eu sei que tem as cobranças, eu acho que tem que ter mesmo, porque a gente tem que sentir também, mas como foi dito ali antes, quarta-feira já temos outro jogo, não dá para ficar remoendo muito, porque se a gente ficar remoendo muito, não consegue render. Você pode ter certeza que, igual o professor falou, o nosso time vai ser disso aí para mais. Mais e mais e mais a gente vai buscar estar sempre melhorando cada jogo, coletivamente, individualmente, principalmente coletivamente, porque a gente que sabe que o coletivo vai levar a gente mais longe. Pelos lados do São Bernardo, o atacante Barcos comemorou o empate no Martins Pereira, o que ele considera uma reabilitação importante após uma derrota em casa. Mas a gente já veio sabendo como que o São José jogasse, então a gente soube segurar o resultado para levar um ponto para casa. A gente perdeu pontos em casa, que não podia, mas infelizmente, principalmente na Série A3, é muito difícil o campeonato, a gente sabe que é muito duro, e agora a gente tem que buscar pontos fora. Hoje já começamos o princípio, levando um ponto para casa, que é muito importante, pode fazer a diferença no final do campeonato. Bruno, bela orelha do Barcos ali, inclusive, mas o detalhe é o seguinte, a torcida ficou brava ali no final do jogo, até chegaram, eu falei na abertura, sobre grito de time sem vergonha e tal, que não é o caso. A gente sabe que é um grito de protesto e não necessariamente quer dizer que os jogadores são sem vergonha, mas isso mostra o descontentamento do torcedor. Você falou da orelha do Barcos, ela ficou bem quente, porque a torcida do São José buzinou ali quando o Barcos entrou em campo, então ele teve que ouvir bastante. Quanto aos protestos, a gente conversava com os torcedores no começo do jogo, até para a matéria, um deles falou assim, a gente esperava que com a SAF a gente já sairia com três vitórias logo de início, e a gente até discutiu isso aqui, que o torcedor tem que ter calma um pouco, porque não é assim, a SAF está aí e agora o São José vai daqui até a primeira divisão, ganhando todas e bater campeão da Libertadores América. Não é assim que funciona, tem que pegar primeiro o ritmo, o time tem que se entrosar, enfim, já era para estar entrosado, já era para apresentar um futebol melhor do que apresentou até agora, tendo em vista que segurou o resultado, estava ganhando até o finalzinho do jogo, no primeiro jogo, saiu na frente no segundo, esse terceiro jogo acho que foi o pior de todos, eu discordo um pouquinho do professor Maxandro, acho que foi o pior de todos, pelo menos o segundo tempo foi muito ruim, vamos ver se o São José agora consegue a primeira vitória contra o Barretos. Agora o São José, nessa partida, teve dois lances polêmicos, um para cada lado, as duas equipes reclamando da arbitragem. Vamos colocar aqui, Matheus, o São José reclama de um pênalti, um pênalti ainda no primeiro tempo, olha só, o lance na velocidade normal, houve um empurrão ali, para mim houve um empurrão, o nosso Israel Editor está aí demais também, ele colocou ali o replay para a gente ver, a tela cheia, e a gente está vendo aí, me pareceu o pênalti não marcado pela arbitragem, o lance está vendo ali, o jogador chegou só do corpo, nas costas, ainda teve o bração para empurrar ali, o camisa 10 Giovani da equipe do São José, para mim, pênalti para você, Bruno? É, tem a questão do ombro a ombro, mas ali não foi ombro a ombro, porque o Giovani já tinha, tomado um pouco a frente, acabou batendo um pouco nas costas, e como você falou, tem o braço dele ali, então eu marcaria pênalti. Pois é, e a equipe do São Bernardo, o Matheus está reprisando ali, mas a equipe do São Bernardo também reclama do gol, até você falou na matéria, a gente está vendo aí a tela cheia, o Barcos recebe e toga para o gol, e é um lance realmente difícil para a arbitragem, o Israel aproximou ali, o Barcos recebe, aliás, belo domínio do Barcos, olha só, o Israel frisou o pezinho do Barcos, e acho que a orelha também, coloque ele em impedimento ali, né, Bruno? Acho que não tem dúvida, está impedido mesmo o Barcos, acho que os dois pés do Barcos estão impedidos, tem o bumbum do marcador ali, que veio para trás, mas o Barcos está meio impedido ali no lance, o nosso Israel frisou bem a imagem ali, está impedido mesmo, né? Vou te falar que na Copa, na final, teve um lance lá que o bumbum do jogador da França deu condição para o Messi fazer o gol. Quando eu vi a olho nu, eu achei que não estava, agora eu fiquei em dúvida, então assim, se o Bandeira marcasse ou não marcasse, também a gente não crucificaria ele, mas eu ainda acho que não está. Pois é, então está bom. Matheus, coloca aqui no pique para a gente os jogos desse final de semana, a terceira rodada da Série A3, para a gente conferir os resultados, então, e esse jogo que foi sensacional, o Suzano abriu 3x0, tomou uma virada para 4x3 para o Marília, bela vitória do Marília, o Osasco Aldax perdeu em casa para o Red Bull 2, o Grêmio Prudente fazia uma cacetada de tempo que não perdia, perdeu, perdeu justamente para o Rio Preto, olha só, 0x0 São José Esportes Clube São Bernardo, 0x0 Bandeirante Desportivo Brasil, 5x0 para o Capivarião do Sertãozinho, chegou o técnico novo do Sertãozinho, vai dar resultado? Sei não, Itaperense 1, Barretos também 1, Voto Poranguense 2, Matonense 3, Matonense mandou o Júnior embora, chegou o Luiz Carlos Martins, ele não dirigiu a equipe ainda nesse jogo aqui, mas chegou o Luiz Carlos Martins, por osmose, já conseguiu ali o resultado. Classificação da Série A3 no pique, Matheus, coloca para a gente, mostra ali ó, Bandeirante, Birigui, Itaperense, Red Bull, Marília, Capivarião, Desportivo Brasil, Esporte Clube São Bernardo e Grêmio Prudente, os oito classificados, na segunda parte da tabela, União Suzano, Matonense, Osasco Aldax, Rio Preto, Barretos, São José, perto da zona da degola, Voto Poranguense e Sertãozinho, seriam hoje os dois rebaixados, mas tem muita coisa para acontecer ainda dentro desta Série A3, tá certo? Brunão, no pique a informação não para, o tempo urge, falando agora de futebol amador, neste final de semana aconteceram os jogos de quartas de final da Copa Norte, a Copa Capivara, que definiu os times classificados para as semifinais da competição. Vamos ver então os resultados dos jogos das quartas e como ficaram os confrontos de semifinais. Solta, Matheus, aqui, olha só, a Capivaria, que é a Capivarinha, bonitinha. Quartas de final, sem noção, foi goleado pelo Guarani, 5x0. O Bandeirantes goleou o Alto da Ponte, 6x0. Panelão, 2x1 em cima de Monteiro Lobato e o Freitas bateu o Unidos do Banhado. Vamos ver como é que ficaram os confrontos de semifinais? Já acontece no próximo final de semana? Vamos ver, ó. Panelão e Sem Noção na Adeparaíba, Bandeirantes e Freitas no Alto Santana. Os jogos serão no dia 4. Mas o Sem Noção não perdeu? Perdeu. É o Guarani, então, né? Na verdade, acho que o Sem Noção ganhou ali, acho que o resultado ali está em inverso. Bom, a gente vai trazer certinho aqui, a gente vai acertar essa tabela aqui. A nossa Copa Capivaria está errada isso aqui e os jogos também são às 3h30 da tarde. Na próxima quinta-feira a gente traz certinho aqui os confrontos da Copa Norte, a nossa querida Copa Capivara, tá certo? Muito bem, fazer o seguinte, a informação não para o tempo urge, a gente vai para um rápido intervalo, daqui dois minutinhos tem mais Hora do Esporte para você. Rapidinho, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. E olha só, em mais um jogo memorável entre farmacom de vôlei São José e Campinas, o São José venceu mais uma vez o time campineiro e avançou a semifinais da competição da Copa Brasil de vôlei. A partida realizada na última quinta-feira no ginásio Taquarau teve várias reviravoltas com o time do técnico Carlos Schwanck, fechando a partida no tie-break por 3x7x2, com parciais de 25x23, 19x25, 25x21, 18x25 e 13x15. E agora os gigantes do Vale enfrentam o Minas na semifinal no próximo dia 3 de março. O jogo será em Jaraguá do Subro, não? Legal que do Paulista para cá, esse confronto Campinas-São José já virou um clássico do vôleibol paulista. E São José agora, dessa vez, se no Paulista o time do Campinas levou melhor, agora o São José deu o troco, levando a melhor, classificando para a semifinal. Agora um baita jogo, né? A gente vê uma semifinal inédita para a equipe do São José. A gente está vendo as imagens aí enviadas para o pessoal de Campinas, lá do vôlei Renata, né? Que é o patrocinador da equipe do Campinas. Olha o Schwanck ali atrás. Está feliz ali o Schwanck com o resultado. A equipe do São José comemorando bastante para o não. Vamos fazer o seguinte, Matheus. Coloca para a gente aqui os resultados das quartas de final da Copa Brasil de vôleibol. Chegou? Chegou. Olha lá o Cruzeiro. Meteu 3x0 na Araguari. Lembrando que esse campeonato é um campeonato que engloba os oito primeiros colocados depois do primeiro turno da Superliga. Então, pegou o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Cruzeiro líder naquela oportunidade, ainda é líder da competição, enfrentou o oitavo Araguari. Minas enfrentando a equipe do Guarulhos 3x1. O Sese acabou perdendo em casa para o Suzano e o Campinas perdeu em casa para o São José 3x2. Baita jogo. Jogos realizados no dia 25 e no dia 26 o jogo isolado. da equipe do São José contra a equipe do Campinas. Vamos ver como é que ficaram as semifinais da Copa Brasil? Olha só. Cruzeiro e Guarulhos, dia 4 de março. 4 de março também. Minas e Farmacom de vôlei. São José ainda horário indefinido, mas o jogo, é certeza, será em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. Será por lá o jogo da semifinal. O São José tem plenas condições de vencer a equipe do Minas, né, Bruno? É difícil? É, mas tem condição. É. Na tabela de apostas aí, acho que está mais para ter uma final mineira. Sem dúvida. Mas acho que as chances do São José são maiores do que o do Guarulhos tirar o cruzeiro. Brunão, e ainda falando de vôlei, o Farmacom de vôlei em São José voltou à quadra ontem, já aí sim, pela quarta rodada do retorno da Superliga Masculina, jogo que valia a quinta posição dentro do Campeonato Nacional. A partida foi realizada no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, que é a casa do SESI. E em outro jogo eletrizante, que só foi definido de novo no tiebreak, e de virada, São José venceu a partida por 3x2, com parciais de 25x22, 21x25. Olha o equilíbrio. 35x33, durou 50 minutos, este set aí, esse 35x33 para o SESI, depois 22x25 para o São José e 15x12 para o São José no tiebreak, São José tomou um susto, porque o São José estava ganhando de 9x3, a equipe do SESI encostou, mas o São José ainda conseguiu vencer a partida. Com esse resultado de quebra, o São José roubou aí a quinta posição, que era do próprio SESI, Brunão. É, você vê como faz a diferença a gente não ter um pé frio no ginásio assistindo o jogo e torcendo para o São José. Mas falando na série agora, o São José, importante vitória fora de casa, né? Acho que falta só para o São José ter essa constância também dentro de casa, né? Perder alguns jogos dentro de casa, enfim. Importante que o São José tenha essa consciência de que em casa, com a torcida a favor, seja só vitórias, né? Se o São José conseguir aí encaixar o jogo em casa também, aí começa a subir bastante no campeonato, sendo que já perdeu 5 pontos, né? Com o problema de inscrição do Tati e do Sanches. Se não perder esses 5 pontos, a gente vai ver já já na classificação como é que o São José estaria. Agora, o detalhe é o seguinte, né, Brunão? O São José, ele faz jogos memoráveis contra Campinas, que é o vice-líder. Desculpa. É, o Campinas é o vice-líder. O Minas está lá entre os primeiros também. Fez um jogo bom contra a equipe do Cruzeiro. Aí chega com times menores e acaba tropeçando ali, né? Uma coisa estranha. Não sei se entra mais tranquilão na partida e acaba esmorecendo. Mas, enfim, o que importa é que com as grandes equipes, o São José vem fazendo grandes jogos e vem vencendo. Isso é muito bom. Vamos ver aqui, meu caro Matheus, a quarta rodada do retorno da Superliga. Tivemos aí, ó. O Cruzeiro batendo o Blumenau 3x1. O Araguari vencendo o Suzano 3x2. O América, olha o América, venceu o Minas 3x1. Resultado surpreendente aí. Guarulhos 3x2 no Campinas. Olha o Campinas perdendo de novo, hein? Rede Cuca, olha o Cuca, ganhou o primeiro, hein? Rede Cuca, que beleza. 3x0 pra cima do Brasília e a vitória do São José pra cima do SESI, jogo ontem. Vamos ver como é que ficou a classificação? O São José aparece em quinto, hein? Olha lá o São José em quinto, que beleza. Cruzeiro líder 40, Campinas segundo 33, terceiro o Minas 28, quarto o Guarulhos 27, e São José 25. Se o São José não tivesse perdido os cinco pontos, olha aqui, ó. Estaria aqui, ó. Terceiro lugar no lugar do Minas. Mas são coisas da vida. SESI 25, as duas equipes têm a mesma pontuação, mas nos critérios de desempate, olha aqui, ó. São José acaba ficando na frente pelo Avereige de setes, tá certo? Suzano e Araguari seriam as oito equipes classificadas à próxima fase. Eliminados, se terminasse hoje a competição, Blumenau, América, Brasília e o Rei de Cuca. Esta é a classificação de momento da Superliga Masculina de Voli, Bruno, não. É, como o senhor falou, né, se tivesse cinco pontos aí, mas C, né, o C não entra muito em quadra. Então, o São José tem que ver o que tem de errado, o que tem errado, principalmente nos jogos em casa, para melhorar até o desempenho e subir um pouco mais na tabela. E olha só, destaque nesta partida aí de ontem, Douglas Souza, 23 pontos anotados, o Michael Sanches, 21. Pelo lado do SESI, o Birigui, 22 pontos e o Giga, 17. Foram os melhores pontuadores da equipe do São José e também do SESI da partida de ontem. Próximo jogo do São José será sábado contra o América, que fica o alerta para o São José, que vem jogando meio esquisitão, às vezes, com equipes mais fracas dentro da competição. Para a gente fechar esse bloco, Bruno, ainda no assunto vôlei, porque a equipe de vôlei adaptado de São José dos Campos voltou para casa com dois troféus após a disputa da final nacional da Superliga da Melhor Idade, que começou na última quinta-feira e foi até domingo, esse último domingo, lá em Amparo. A equipe masculina, 68+, conquistou o título de campeã e o time feminino, 68+, terminou na terceira colocação do torneio que foi organizado pela CBVA, Confederação Brasileira de Vôleibol Adaptado. A final nacional teve a participação de seis estados, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins. A equipe 68+, masculina, repetiu o resultado da última edição nacional, ocorrida em 2019, conquistando o bicampeonato. Esse time tá demais, hein, Brunão? Parabéns aí aos atletas do vôlei adaptado. Parabéns aí, fica o meu aplauso para vocês conquistarem os troféus. Vovôs e vovôs garoto, que beleza, estão lá na flor da idade. A foto legal. É, legal, bacana lá, a moçada ali toda reuniu. Zé Geraldo, maiorzão lá, grande Zé Geraldo. Zé Geraldo pega a bola e faz só tuque, já coloca na outra quadra ali, faz o ponto para a galera, tá certo? Bacana, parabéns aí ao pessoal do vôlei adaptado de São José, trazendo medalha, trazendo troféu para a nossa cidade. Olha só, não sai daí, a gente vai para o último intervalo de hoje, é rapidinho, são só um minuto e meio, pouquinho mais, pouquinho menos, mas a gente volta rapidinho para fechar o Hora do Esporte com basquete e mais informação para você sobre corrida de rua. Brunão, que é corredor, vai saber as informações das corridas de rua aqui em São José dos Campos. Não sai daí, já já voltamos. De volta com o Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, vamos falar de basquete agora, porque ontem à noite no ginásio Lineu de Moura, o São José Basquetebal recebeu a forte equipe do Minas pela quinta rodada do retorno do NBB 15, em uma partida muito disputada, diferente do que foi o encontro do primeiro turno, onde o Minas amassou o São José ontem, mesmo com a derrota, a equipe do técnico Sebastião Figueiredo vendeu o cara a derrota, a derrota pelo placar de 96 a 89 para o Minas. São José até que foi bem, mediante as circunstâncias, né, Brunão? É legal que mostra uma evolução, né, o São José, que não tinha perdido esse ano, ganhou a última partida no final do ano passado, não tinha perdido esse ano, e mostrou essa evolução num jogo duro contra a Minas, foi em casa, uma derrota em casa, é ruim, é ruim, mas o time do Minas é um pouquinho superior, então assim, o resultado, o fato de ter vendido o cara a derrota, é um sinal positivo para o São José. Sem dúvida alguma, a gente está vendo ali, ó, lances da partida, olha só o Morrídio metendo uma bola de três ali, agora a gente vê o Figueiredo também, outra bola de três, belas jogadas aí, também, olha só o, como é que é o nome dele mesmo? O Johnson, o Sir Johnson, ali marcando para a equipe do Minas, outra bola de três, a infiltração ali do São José, bolinha de três para o Figueiredo, mandando lá o gatilhaço da Zona Morta, olha o Johnson, colocou ali, ó, bola de três também, realmente um espetáculo de basquete, placar alto, né? O pessoal que vai acompanhar a basquete gosta desses placares altos, 96 para o Minas, 89 para o São José Basquetebol, inclusive, olha lá, o finalzinho do jogo, está ali, ó, o placar final. Quem gosta de basquete, gosta de números, só para você ter uma ideia, ó, primeiro quarto vencido pelo Minas, 21 a 19, segundo quarto, São José deu troco, 31 a 26, levou o jogo para o intervalo, olha só como o placar foi alto, 50 a 47 para o São José, é o momento que o jogo foi para o intervalo. No terceiro quarto é que descambou, desandou a maionese para o São José, 29 a 18 para a equipe do Minas, levando o jogo para o último quarto, com 76 a 68 para a equipe mineira. E aí no último quarto, São José venceu por apenas um pontinho, 21 a 20, placar final 96 a 89. Mas tudo dentro da normalidade, né, Brunão, devido a equipe mineira estar um pouco mais acima, né, o São José, ali na parte intermediária da tabela, acho que está dentro da normalidade e não foi aquele passeio que foi lá em Minas, mais de 50 pontos de vantagem, é muita coisa, né? É, como eu disse, acho que ficou um ponto positivo aí do que o São José tem mostrado nesse segundo turno aí, é importante a evolução do São José em quadra, diferente do que foi no primeiro turno com muitos erros, acertos, não foi uma coisa constante, né? Agora tem sido mais constante. Para a gente fechar os números do basquete da partida, Renato Carbonari pelo lado do São José, 16 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, foi o melhor da equipe do São José, seguido pelo Figueiredo com 14 pontos, 4 rebotes e 3 assistências e o Dmitry com 12 pontos, 6 rebotes, nenhuma assistência. Pelo lado de Minas, o Sir Johnson, ele anotou 21 pontos, é o cestinha da partida, 5 rebotes e 3 assistências, seguido pelo Wesley, 18 pontos, 6 rebotes e 2 assistências e o Alexei, 16 pontos, 5 rebotes e 8 assistências, a equipe mineira com esses três jogadores em destaque para você. Próxima partida do São José, outra pedreira, novamente ginásio Lineu de Moura, sexta-feira, 7h30 da noite, contra a equipe do Bauru, parada dura em Brunão. É, parada dura, mas acho que o time do São José está mais que vacinado esse segundo turno, dá para tentar se atrever aí contra o Bauru. Matheus, no pique, coloca a classificação do NBB para a gente dar uma olhadinha, tem aí? Tem, olha lá, esse Franca está impossível, foi campeão do Super 8 contra o Flamengo esses dias e agora continua líder, 18 jogos, 18 vitórias, a equipe de Franca está impossível, 100% de aproveitamento, fazia tempo que eu não vi uma campanha assim de um clube brasileiro, hein? Flamengo, São Paulo, Minas, olha lá o Minas, quarto colocado na competição, seguido por Pinheiros, Paulistano, Corinthians, Bauru, São José, permaneceu aí na nona posição, depois Unifacisa, Caxias, Brasília, Vira Página, meu caro Matheus, Basquete Cearense, Pato Cerrado, União Corinthians e Rio Claro, é a classificação do NBB para você saber aqui dentro do Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar o nosso Hora de hoje, falar de corrida de rua, porque o circuito joseense de corridas de rua já está definido, são 12 provas nessa temporada 2023, prepara o tênis, hein, Brunão? O calendário foi divulgado no último final de semana pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. As provas são válidas pelo ranking joseense. A primeira prova do ano acontecerá no dia 19 de março e a última em 31 de dezembro com a já tradicional Corrida da Virada Joseense. A Prefeitura vai organizar duas dessas provas em parceria com o Instituto Atlon, ambas com inscrições gratuitas, que é a corrida de aniversário de São José, dia 23 de julho, e a corrida de aniversário de Eugênio de Melo, em 20 de agosto. O calendário prevê três meia-maratonas, que são de 21 quilômetros, quatro provas com percurso de 15 quilômetros, sete com 10 e 12 e 5 quilômetros. As inscrições para essas provas serão feitas pelos organizadores. Para se habilitar no ranking joseense, o corredor precisa participar de pelo menos quatro provas do calendário, viu, Brunão? Prepara o tênis, hein, Brunão? É, o ano passado eu prometi participar de algumas provas aqui, não fiz, mas esse ano pelo menos uma ou duas eu vou tentar competir aí esse ano. E você está vendo imagens aí da última prova, aniversário de São José, estivemos lá, olha só a alegria, o pessoal... Aliás, Brunão, você que corre sempre, é sempre uma alegria nessas provas. Ah, eu gosto bastante, né, você dá uma... Dá uma multidão. Como diz o pessoal, dá uma endorfinada, né, você relaxa, apesar de ser esforço, né, mas no final é recompensador. Maravilha. E claro, aqui dentro do Hora do Esporte a gente vai divulgando os resultados, também as datas, local de inscrição, essas coisas, você fica sabendo aqui dentro do Hora do Esporte, tá certo? Brunão, um grande abraço para você, obrigado. Hoje o programa foi corrido, sinal que foi bom. Foi bom, recheado de coisas, e na quinta-feira a gente vai estar aqui novamente. Maravilha. Nós vamos chegando ao final... Nós vamos, olha que beleza. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje. agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, vou esquecer de você não, filho. Aqui, aê, sou aqui maroto, do jeito que a gente gosta. Abraço para você, obrigado pela sua audiência, pela paciência. Você fica agora com o de bem com você, o programa de bem com você, com a tentacional, a nossa querida Gisele Lopes. De meia parte, grande abraço, até quinta, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho